Nós estamos aqui com a pastora Gabriela, queria mandar um recado para vocês do grupo de Riveira e do Montevidéu Você que está no jejum, você que está se superando, nós aqui estamos fazendo exercício e não está sido fácil Pegamos todo esse subidão aí e não desistimos Você que está no jejum e desistiu, volta no propósito Nós todos estamos no mesmo jejum de 21 dias, mas não superando, não permita que o teu inimigo possa te vencer Nós é no esporte, a superação, nós estamos nos superando nesse momento, nessa área Mas quem sabe você está no trabalho, está com um problema agora Quem sabe você está com um problema familiar O jejum serve para fortalecer Pedimos que tu siga, se você caiu, se você parou, volte ao jejum Nenhum guerreiro fica caído, o cair é do homem, a levantar é de Deus Levanta, aí propósito para ti nesses 21 dias de jejum E nós estamos aqui nos superando e não vamos desistir até o último dia Porque aí um propósito, aí um avivamento chegando Então eu declaro que tu te supere Na área que tu está sendo tentado agora Na área que está tendo problema Porque Deus é contigo Quero bendecir-te, quero declarar que Deus está com nós e quem contra nós, amém? Que Deus te bendiga Pastora, dá um saludo aí Aí galera, vamos lá, ainda falta mais uns 15 para nós Deus te bendiga Tchau Tchau Tchau